23ª jornada, La Liga em andamento, atenção que este Real Madrid partilha o 2º lugar com 46 pontos, partilha com o Barcelona, está nesta altura a 8 pontos do Atlético de Madrid, o Real Madrid ganhando faz 49, fica a 5 pontos, mas a equipa de Diego Simeone ainda tem 2 jogos em atraso, mas a verdade é que o Real sequer... e cá está, pontapé de saída, isto... Digo, devido a ter pedido um cartão amarelo para Guilhamon, Guilhamon que acaba por estrategicamente levar esse cartão amarelo e hoje está castigado também, quando está agora derrubado, Thierry Corrêa neste embate com... La Liga, ele que foi contratado ao Sporting, atenção cruzamento... Saídas no plantel, naturalmente sabiam todos que ia ser uma época muito complicada. Tentas partida pelo flanco esquerdo... Mas vejamos a equipa da Valência totalmente fechada, ali no lado esquerdo como se deste nota... Olha o remate... e a defesa! Domenech! O remate foi de Casemiro, fica a ideia que foi surpreendido, ou por um toque no outro jogador, o Cortodoxa conseguiu defender. Sim, e bater à frente do guarda-rede... Ascensio! O objetivo é jogar para voltar a ser a opção na convocatória de Márcio. Excelente, responder a bola para Gonçalo Guedes, o internacional português a deixar para Gaiaça e cruzamento, a bola chega... O remate de fora da área, depois Varane faz um autogolito, Soler faz esse répto. O Real Madrid por 4-1, atenção ao cruzamento, bola na área, para Domenech... Não treinaria esse tipo de decisões? Benzema, o remate e o golo! Está feito o primeiro! Karim Benzema, naturalmente, a fazer a diferença. A ponta de lança, a jogador de nível muito elevado, pega na bola, olha para a baliza, remata fora do balcante do guarda-rede... Aí está para bater o pontapé de canto, Carlos Soler, fácil... Bola para Mano Valheiro, a tentar jogar... Atenção que há ali um corte na bola, no homem, deixa correr o árbitro, a bola sobra para Urus Rassic, a perder e puxa! A verdade é que realmente Messi é importantíssimo no... Atenção ao remato, precisamente, a abrir a bola para Thierry Correia... Vai para o cruzamento, perigoso para o... Pensa os buracos de forma com qualidade... Ascensio bem nas costas de Gaia, Gaia... Mais um bocadinho... Atenção à equipa do Real, a tentar criar perigo, Casimir vai ao chão, não há falta... Casimir ali, a tentar desequilibrar, à entrada da área do Valencia, bola para Gonçalves... E acesso também, por dentro, mais perto de Benzema... Excelente, passa a bola para Carvarral, atenção... Ficou ali, deixou a jogar... Enfim, o Benzema depois meteu a ordem na casa... Atenção aqui, a tentar ganhar... Neste Real Madrid... Matilde Anzola, a tentar ganhar a Carlos Tolera... Perder a bala sobre lá para Varane... A adiantar, Benzema... Ali uma entrada... E vai haver cartão... Aí está... Primeiro cartão amarelo... E é Gonçalo Guedes... A tentar abrir no flanco direito a bola para Madrid... Cruzamento para a emenda... Benzema para o corte... Excelente... Muito bem no corte... Foi Gabriel Paulista... Excelente jogada de ataque do Real... A recuperação de bola da Nacho... Segurança... No passo, a bola para Madrid... Se deixa para Asensio... Pode ir para o golo... Remato para o... Benzema vai ganhar na linha de fundo... Dar uma cruzamento... Larga o Lucas Vasquez... Primeiro ganhar... Dois companheiros... Sai cruzamento... Larga a bola para Asensio... Ainda Asensio... Para Gonçalo... À procura do corredor central... A devolução ainda Gonçalo... No meio de três... Tentou... A bola de Vinícius Júnior... Para o Lucas Vasquez... Cruzamento... Tenta a emenda... Benzema não chega... Ainda mexe no ataque o Real... Para o corte... A bola... O Vasquez pode ir para o cruzamento... A sair segundo posto... Cabceamento... Benzema... Mas não acerta na baliza... Ele que foi lá acima na luta... A deixar já para Madrid... Desequilibra Soler... Vai para o remato... Para a defesa de Domenech... Ainda Madrid... Para o corte... A bola para fora... A ponta... Pé de canto... Como é que... Asensio bem... Domingo e passa... A bola para Madrid... Excelente o passo... Lucas Vasquez... A simulação para a entrada... E para o remato... E para o golo... Que jogada fantástica do Real Madrid... Que remate... Muito bem Tony Cruz... A fechar com o chave de ouro... Uma jogada... Muito bem trabalhada... Classe pura do lado do Real... Sim... É uma grande jogada... Atlético... A bola para Benzema... A espaço... Pode ir para o remato... Agora fácil... Não cruzou... Foi mesmo a ponta de lança... Só teve olhos na baliza... Do interesse... Dos dragões neste médio... E o facto de ter sido... Não teve olhos na baliza... Fácil a ação do guarda-redes da Beneca... Atenção... A recuperação de bola... Num bailado de futebol... Pouco antes... O Ivan Pecial... Primeira parte... Falando de Moussá... É... Um dos reflexos daquilo que... Ravi Grácia... Falou no início da época... Ou seja... Quando ele disse que... Mais do que recortar jogadores... Escaça... Este ano não tem jogado com regularidade... Madrid... Na área... A ganhar ali Cromes... Para a troca... Atenção... A remata... Asensio... E... É o reflexo de intensos duelos... Atenção agora aqui... Asensio... A receber mal... Ficava na cara... A de Dabeneca... Tem bola... Maxi Gomes... Pode ir para o remata... Para a defesa... De Courtois... Deram espaço a Maxi Gomes... Maxi Biliano Gomes... Que estoiro... Que defesa... Passa naquele cordão central... Para Tony Kroos... É da ali... Costuma marcar o remate... Não saiu bem... Até tinha algum espaço... Tony Kroos... Mas vemos... Com a facilidade... Tira aqui no canal... Lunday... Levan... A bola já para Moçá... Vai para o remate... Atenção... Olha a Thierry Correia... No cruzamento para o corte... Lucas Vaz esquece para o remate... Mais um... Levanta a cabeça... Não levanta a bola... Faz o passo... A bola para Benzema... Tenta espaço para o remate... Agora... Tenta o passo... Calcanhar... Thierry Correia... A bola já para Daniel Vaz... Tenta o cruzamento... O passo é muito bom... Benzema... A simulação... Sai cruzamento... E a bola... Ainda Solera... Vai ganhar a linha de fundo... Cruzamento... No pescoço... Olha Vinícius... Já te vou explicar porquê... A bola para o golo de Mandi... Vai pé direito... Arremate e marca... Está com a corda toda... Mandi... Já tinha marcado... Olha o Retafe... Cá está... Este sorriso... Este não engana... Bola no... Atenção... Que não é golo... Cá está... Não é golo... A decisão de validar o golo é... Esse fora de jogo... Olha a Moçá... A tentar ganhar... Muito bem agora... Benzema... E Vinícius estão a cair muito na sua zona... Ascensio... A deixar curta a bola para Casemiro... Casemiro para Cruz... A isolar Ascensio... A intensidade destes duelos hoje... Muito à canta... Mau passo... Bola para Modric... O remate... Não acerta na baliza... Modric... O passe errado... Foi... Ainda Benzema... Vai para fora... O remate para a defesa... Domenex... Vai bailando... A procura de Mandi... Será desta... Tenta o remate... Agora atrapalhou-se com a bola... Autenticamente... E foi arrelevado... E agarrou o Domenex... E foi dali... Atenção que este Real Madrid... Acabou a primeira parte... Aqui o passe mas sempre... É Thierry Correia... Mete na área... Atenção ao ressalto... Rassic... Arrematar-se ao lado da baliza de Courtois... E é o que se vai arranjando... Atenção ao ressalto... O ariete... Muito longe de suas prestações... Maxi Gomes... Ausente no Valencia... Fuera do área... Sin gol... Quejas... Maxi Gomes... Não é o de sempre... O Valencia não o encontra... Lleva tempo desaparecido... E em San Mames... Se viu uma versão completa... De o que não é... Entrega e luta... Sim... Mas o melhor 9... Que tem o equipe... Não marca diferenças... Não é letal no área... Lle sigam sem chegar balões... Busca o esférico... Donde menos peligro gera... A altura dos banquinhos... E não está... É mais... Ante o Athletic... Se viu que o delantero uruguai... Está lejos de sua melhor forma... As poucas ocasiões... De as que dispuso... Não foram siquera peligrosas... Um remate de cabeça... Na primeira parte... Sem história... Um remate... Tras centro de Correia... Justo no ponto de penalti... Que fallou... E a falta ao borde do área... Em 89... Que se le foi arriba por muito... Ese olfato... Não o tem... E o está sofrendo...